Eita prela, pô! O que você fez, mano? Fui dar uma tridentada no C, explodir aqui o negócio. Caraca, você tá mal de mira, hein, velho. Pior que não, tu passou na frente. LG, peraí, tem algo diferente na nossa casa, mano. Sim, mano, olha que da hora. Eu coloquei uma armadura completa com estilo livre que a gente pegou no último vídeo. Caraca, ela tá camuflada aqui, velho. Não dá nem pra ver, mano. Não, mas eu tô sentindo que tem algo diferente desse lado. Você não tá vendo nada diferente, não? Ah, isso. É que nossa casa tava parecendo um, sei lá, o YouTube no modo noturno. Eu falei pra dar uma variada, já que tem uma salinha azul. Eu fiz o YouTube modo claro aqui, ó. As madeirinhas descascadas tudo. LG, ninguém gosta do YouTube modo claro, velho. Pelo menos eu acho que ninguém gosta. Só pessoas malucas gostam. Eu também prefiro o modo noturno. Porém, mano, a gente é firmeza, né? A gente é os caras truta, parceiro. Então tem que agradar todo mundo, né? Tá, justo, justo. Tá, LG, mas deixa parar de lorota aqui. Que hoje a gente tem mais um labirinto pra explorar. Você gostou do primeiro? Tchau. Não, não, calma aí. Não é labirinto, não. É algo mais legal. É uma cripta fantasma. Hã? Gostei ainda, mas porque eu sou medroso. Vamos. É, então. Só que, ó, antes da gente sair pra essa exploração, a gente precisa de mais comida, eu ia falar. Mas... Ó, cara, então. Eu queria conversar sobre isso. Que se você olhar nesse bolo aqui, ó. Nós pegamos um botão desses trogonofes aqui. Nós vamos comer eles? O que vai fazer o que com eles? Cara, na verdade, é... Essa é uma comida bem boa, na realidade, gente. A gente pode até comer, só que ela serve pra gente conseguir adentrar o bioma da Hidra. Então, sem estrogonofe hoje? Sem estrogonofe hoje, LG. Na verdade, a gente tem que guardar a sopinha. Eu comi uma e consegui uma missão, inclusive. É, depois eu como. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar encontrar alguma coisa que a gente possa se alimentar. O que você acha? De repente, dá pra gente pegar algumas batatas, mano. Como a gente vai enfrentar agora o Cavaleiro Fantasma? Que não é um boss muito poderoso. Não precisa de, tipo, tá muito preparado. Bom, o Yeti Minotauro foi bem fácil, né? É, mas acho que foi bem supimpa, né? Ó, se você olhar nesse bolo aqui de baixo, é o nosso bolo das comidas. Então, tudo que a gente tem tá aqui. Só tralha. Por que tem carne podre no bolo das comidas? Ah, é pra quando você me irritar, eu falar que só tem isso pra comer, entendeu? Ah, tá bom, tá bom. Tá, vem cá, chega aqui. Deixa eu dar uma olhada na nossa plantação, que a gente fez e nunca mais usou, mano. Pois é, mas já deu tempo de crescer, eu acho. É, mais ou menos. É que a gente quase não fica na base, né, que é o quê? É verdade, né, pô? A gente quase não para em casa, mano. Deixa eu ver aqui o quanto de batata a gente tem. Aí, o pior é que se a gente tivesse coletado ouro da mina recheada, dava pra fazer algumas cenouras douradas, né? Cara, a gente não pegou ouro? Não, acho que não, véi. Ah, mas sobre isso. Eu foquei nos diamantes, que eu precisava pra fazer a armadura. Bom, tem 32 batatas. O que a gente pode fazer é aproveitar o caminho, a jornada até a cripta fantasma e tentar pegar o máximo de comida possível. Cara, eu acho que é uma boa. Sabe o que pode funcionar bem, né, pô? A gente quer ficar uma fogueira. Mano, a fogueira, com ela, eu tenho um toque suave, então eu consigo quebrar ela quantas vezes quiser. E a fogueira esquenta a comida sem usar carvão. É, é uma opção, realmente, mano. Tá, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho mais quatro carnes de cordeiro, tenho tocha pra caramba. E só. Cadê os hambúrgueres, as batatas fritas, as pizzas? Não tá tendo, né? Não tá tendo, não, aqui, mano. Bom, a exploração... A fuga não vai vencer na vida ainda. Pode ficar tranquilo, essa hora vai chegar. Você chegou a encantar o seu machadão novo, velho? O meu machadão pânico? É, dá pra encantar ele, mano. Cadê? Me dá lápis lazuli. Não tenho. Joy notengo. Joy notengo. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver. Mas eu acho que a fiação não vai vir, né? Um break e eficiência... É, a fiação não vem. A fiação só vai vir através de livros. A gente não teria um livro, né? Cara, livro tem, mas a fiação não. Encanta aí, deixa eu ver. Eu quero encantar o meu também. O quê? Tem o eficiência 4, fortuna 3, inquebrável 3. Cara, assim, pra gente atacar as pessoas, não é bom. Mas pra quebrar uma madeirita, né? É, ele ainda é um machado, né, velho? Eita! LG, aqui tá dizendo que esse machado dá um dano extra quando carregado. Como assim carregado? Então, também não sei. Deixa eu ver, calma aí. Deixa eu tentar. Não tem tempo. Peraí, 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 peraí. Você vê nos controles, tem algum comando da tua light. Extra damage while charging. Não entendi não, velho. Acho que veio quebrado o meu machado. Cara, eu tô achando que é o seguinte. Talvez todas as pessoas que a gente atacar enquanto tivesse machado no inventário, aumenta o dano. É uma possibilidade. Porque ele tá dando um dano extra quando ele tá carregado. Não? Interrogação. Eu não sei, eu acho que não. Então é isso. Tá, ó, vou pegar aqui as nossas batatinhas. Na verdade, vai dar 16 pra cada um. LG, tá bom? Cara, peraí, ó, vamos dividir tudo então, ó. Abre aqui o baú. Tá. Isso aqui é tudo que eu tenho, essa parte de baixo. Tá, isso aqui é tudo que eu tenho. Metade, 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 metade. Pronto, pega essa metade. Meu Deus. É, é isso. Que geringonça, né? Que geringonça. Ah, pô, o que tá tendo, cara? O que tá tendo? Eu tava vendo aqui, LG, que a gente trouxe alguns itens lá da Dungeon do Minotauro. Um desses itens foi isso aqui, ó, mano. Pô, tem mais carne de cordeiro aqui, velho. Dá pra gente assar, doido. Hum, ó, o item que eu disse era essa sementinha aqui, ó, mano, que a gente utilizou pra fazer o mapa do labirinto. A questão é que, utilizando esse item, a gente consegue fazer uma outra paradinha ainda mais bala, mano. Duvido de se acertar, duvido de se é bom. Nossa, outro mapa. Não, mas da hora. Ó, se liga. Eu vou juntar aqui os itenzinhos e colocar no meio. Você acha que é um pé de feijão? Ah, por que não? LG. O que que você fez? O que é isso? Você estragou a nossa casa, mano. Não é Natal ainda, não, LG. Deixa assim. A puta travando, mano, mano, tá travando a computadora, pô. Tira só os de cima, deixa no chão ali, tipo, tapetinho. LG, aqui, my hand. Olha a minha mão. O que é isso, pô? Mano, essa é uma bancada de desgraffação de itens. O que a gente pode contar? Aqui, 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 ó. Não, não, ela tem que ficar exposta, LG. Ah, então aqui, olha. É, eu ia falar, aí é um bom lugar. Uh, bonita, mano. Como que funciona ela? Basicamente, você coloca o item que você quer desgraffitar ali e tem a opção de você desgraffitar por um tanto de XP. Tá, deixa eu pegar aqui, então. Ah, pô, desfiz um pão. Gastei três níveis pra desfazer um pão que eu vou ter que fazer de novo. É mesmo, dá pra desfazer o pão, né? Mas não valeu a pena, não, tá? Você vai ter que fazer de novo e dessa vez você não vai ganhar nada. Tá, eu vou botar as carnes de cordeirinho passar aqui, mano. E vejamos. Amarrar alguma coisa? Não tem mais nada, cara. De jogar gelo nas coisas, doido. Doido, eu acho que foi tudo. Mano, eu também acho, velho. Só espera o meu bifinho assar aqui, que eu não quero sair sem meu bifinho, não. Deixa eu dar uma maquiada aqui, a pijinha aqui, deixa eu dar uma maquiada aqui. Uhum, uhum, uhum. E você pegou a jarra? Você acha que eu não te conheço? Ah, pô, eu tava firmando, fazendo time lapse. Aham. Tá, ó. LG, eu peguei mais um mapa aqui, porque o nosso bugou, pra variar, né? Já é o oitagésimo nono mapa que eu faço aqui em Twilight. Eu nem sei porque você não faz mapa ainda. Porque a gente tem que encontrar a Dungell, velho. Ou, inclusive, mano, quando eu fiz a crafting table, a crafting table, a gente completou uma missão da aba O Insaciável. Aqui, ó. O desgravitador de itens. O de recompensa? Tem, mano. Agora você pode desgraftar seus itens. Ganha cinco passas douradas. Cara, adianta, já é bom. E é comida, né? É, então. LG, lembra que eu te falei que a gente vai explorar a cripta fantasma? Tô ligado. O que que tem? Tem o seguinte, pra gente poder acessar ela, ou melhor, abrir ela, a gente precisa levar um troféu junto. Vamos levar esse daqui, ó. Nós temos vários desse daqui. Se a gente tem uns, eu vou atrás, né? Na verdade, eu nem sei se pode ser outro, mano. Eu só sei que funciona com o da Naga. Traz um aí. Vambora. Ah, então, vamos levar esse aí. Siga-me os bons. Tá, vejamos aqui. Será que a gente já passou por essa Dungell? Eu acho que não, mas deixa eu ver no mapão. Ó, analisando o mapão, tem um aqui pra baixo. Ô, dá o... Ui, tá pertinho, né? É, então. Tá pertinho, mas ali o mapa não renderiza, velho. É, vamos sem mapa mesmo, LG? Não que mudasse algo pra mim, né? Nunca vejo mapa, só finjo. Pô, mano, espero que dessa vez não bugue o mapa, velho. Na moral. LG, você sabe que aqui na Twilight existe um sistema de progressão? No caso, esses três boss que a gente enfrentou por último, o Yeti, o Minotauro e agora o Cavaleiro Fantasma? Na teoria, a gente só pode enfrentar depois de ter matado o Lich. Sendo assim, sem ter feito isso antes, a gente não conseguiria adentrar esses biomas. Tá vendo que aqui é bem escuro, mano? Sim. É, então, por falar nisso, lembra que eu já comentei com você algumas vezes que eu nunca zerei a Twilight? Mano, tá me... Acho que... Tira, 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 tá me assustando. Tá. Aí. Então, lembra que eu comentei com você que eu nunca zerei a Twilight? Lembro. Bom, você, meu amigo, há muito tempo, você sabe exatamente como funciona com coisas que dão medo. Sim. E digamos que eu não sabia que tinha progressão, e eu já entrei nessa floresta. Acho que você inteirou o porquê eu nunca zerei esse mod, né? É. Ó, me dá uma tocha, me dá uma tocha. Vem cá, vem cá, calma. Eu tô com medo, Zé. Ó, não corre, na moral. Se correr, eu vou sair do mapa. Tá, vem, vem, me siga, siga, meu amigo. Deve ter um labirinto por aqui, em algum lugar ali, gente. Tem que encontrar ele, nesse amaranhado de árvores. Mano, essa parte é muito bizonha. Olha isso. Ó, mas não dá pra ser no labirinto do Minotauro isso aqui, não, Zé? É uma medulha aqui. Não, pior que não. Tá, a gente vai identificar a estrutura quando a gente vê ela. O problema é... Onde ela está? Ó, mas se bem que aqui dá um bom lugar pra fazer uma base secreta, né, mano? Eu não invadiria nem que eu soubesse por nada. Mas você moraria? Eu não moraria numa floresta escura dessas aqui, não, Zé? Não, não. Eu tô falando pra uma pessoa que tem muito culhão, né? Que eu não tenho, não tenho, não. Entendi. Grigê. Ah, puta, com medo. É, você ficou com cegueira também? Sai, besouro! Sai, besouro! Você ficou com cegueira também? Isso é porque aqui na frente já não é mais acessível pra gente. Gente, como a gente não derrotou o Cavaleiro Fantasma, a gente não pode entrar na floresta do Urgueste, entendeu? Então, é essa parte que me dá medo, mas de qualquer forma, o que a gente faz agora então pra achar a dungeon? Eu quero sair daqui. Bom, a gente usaria o mapa, né? Mas o mapa não tá carregado pra esse lado. A gente vai ter que encontrar no olhômetro. Você falou que não precisava do mapa. Ah, mas não vai precisar já que o mapa não funciona. Ó, LG, acabamos de encontrar aqui, mano. É esse daqui, a tumba dele. Uh, já tá aqui a entrada. Ué, mas tá tudo exposto? Como assim? Qual que é o rolê disso aqui? O rolê é que você tem que entrar aí dentro. Peraí, pega a picareta de labirinto, vamos quebrar aqui. Não adianta, LG. Aqui só abre no momento em que tu acionar o totem. Ah! Ah, peraí, a parte 2. Aê, boa! Será que dá pra quebrar? Quebra ali, quebra ali, vamos ver se dá pra quebrar. Aí, ô, dá pra levar o totem. Eu peguei até mais do que precisava. Vai na frente, LG, vai. Não. Vai. Se tiver alguém, morre. Iô! Pode vir a puta, é seguro. Tá, ok. Aqui é o mesmo sistema do labirinto do Mino... Ah, porra, isso é legal. Dá pra levar pra casa esse daqui? Não, não dá. Ele é bolo de aranha. Mas os bichos daqui tem som de aranha, velho. Bom, eu disse que aqui funciona mais ou menos como labirinto do Minotauro, velho. Só que é uma tumba fantasma! Que isso? Mano, o barulho não é de aranha, é esse? É isso, né? É, é, é. Bom, aqui tem uns itens interessantes, LG. Inclusive, tem uma armadura pra fazer com esse minério. Ele tá... Você viu que ele tá com um minério meio esverdeado? Aham, aham, eu vi. Ele grupou uma pepita do minério, né? É, então. Dá pra gente fazer uma armadura com esse minério. Mano, será que a gente consegue encontrar looting por aqui? Esse local aqui, ele tem, tipo, armadilha explosiva igual no outro? Eu acho que não, LG. Muito bem comentado. Nossa, tem uma tocha. Que isso, mano? Tem um cara numa lança no macho. Que isso? Eu não consigo bater nele, LG. Pera aí, eu pego ele pelas costas, vai. Extrai ele. Olha aqui. Olha o Creeper. Pera, pera, pera. O Creeper. Ele é dois em um? Ele é dois em um, mano. Isso, mano. Mas é, me dá uma tocha aí, na moral. Eu tenho uma teoria ali, LG. Eu acho que foi o criador do mod que dublou os bichinhos. Mano, bem capaz. Você não tem mais tocha, não? Não, me dá uma flecha, falei errado. Ah, uma flecha? Como é que você sabe que eu tenho flecha sobrando? Porque eu tenho infinidade. Ah, mas daí eu só teria uma. Uh, spawner. Que isso? Caraca, tem um monte de spawner aqui, LG. É spawner do aranha. É spawner do caranguejo, isso sim. Mano, pra mim isso é um caranguejo de baixa renda, eu tô falando. É spawner. Ó, tem mais dessa armadura. Tem mais um maze aqui, mano. Que da hora. Não tem nada de bom, não, né? Pois é, né? Eu vi que tinha um livro de encantamento novo, que a gente não viu ainda no Minecraft. Encantamento novo? De block string, alguma coisa assim. Ah, LG, se eu não me engano, com esse minério dá pra gente craftar, tipo... Sabe aquelas armas de ataque que é um porrete que é preso por uma corrente? Sei, sei. Então, dá pra fazer um item desses, mano. Não sei como é que faz, mas dá pra fazer. Maneiro, maneiro. De repente, esse é um encantamento pro item, entendeu? É gripão. Obrigado. Cara, mas aqui não tem muita coisa, né? Tipo, é um monte de sala vazia e medonha, né? É que é pra ser tipo uma cripta, eu acho, né? Ah, então é um cemitério, então? Falando de uma forma mais normal. Exatamente, é pra ser um cemitério, eu acho. Pô, o chefe daqui é o Cavaleiro Fantasma. Quer dizer, você falou que precisava dar uma bigorna nova, né? Tá aqui, ó. Eu não falei. Mas, por exemplo, você quer que você me interessa o bando dos mortos, né? Sabe que eu não posso. É verdade, né? Pô, esse tipo de labirinto é aquele que tem mais de um andar, não é? É, exatamente, mano, a gente tem que encontrar o caminho pro segundo andar, que é o subterrâneo. Ah, eu tinha achado. Onde? Não lembro. Ó, pô, aqui, ó, a descida. Então, não é essa descida, mas acho que funciona. Parai, relaxa. Vem, pô. Vem aí. A pôzinha aqui sofrendo. Calma, calma, calma. Não pulei umas can... Que isso, uma TNT, véi? Quem tá tacando TNT? O cara do porrete aqui, ali, gente. Sai, Maritinho. Aqui, o meia-boca que tacou TNT. Aí. Ordinário. Bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Meu Deus, cara, uma risadinha. É, é, é. Ih, 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 vou tá com uma TNT. Ó. Cozé, lutinha, me ajuda aqui. Pera, tô ocupado. Tô chegando, agora que você amassou tudo. Ó, parece que tem mais um andar aqui, mano. E aqui é a descida de verdade, dessa vez, né? É, então, ó. Aqui é a descida que realmente é uma descida. Tá, é, peraí. Quando eu achar, sei lá, do boss, ela é igual o outro? Tipo, vai ter uma cerca estampando? Como que é? É, ela vai ter um monte de grade. Pô, eu tô achando várias descidas aqui. LG, olha só, se não me engano, aqui atrás tem item. Olha só. Mas só tralha. É só tralha, mano. É que, na realidade, a gente tá bem forte pra esse sub-boss, mano. Eles são, tipo, um preparativo pro que vem depois. Os próximos três chefões depois desse aqui são os mais pedreira, mano. Tá, então, basicamente, eles estão deixando a gente ser feliz, então, pra depois tirar tudo da gente, né? Exatamente. Pô, digamos que eu achei um portal do Nether aqui, ó. Olha quanto obsidian tem. Olha lá dentro, mano. Apu, eu não tô com a espada de micróbio pra iluminar agora, dessa vez. E agora? Agora a gente vai na sorte. Ó, seguinte, deixa eu te explicar como ele funciona antes da gente entrar, tá? Hum, é uma boa, uma boa. No momento em que a gente entrar na sala, várias armaduras vão nascer. O fantasma, o cavaleiro fantasma, fica pulando de armadura pra armadura. Então, você tem que acertar que ele tá dentro. Tá, então, vamos fingir que tem cinco e seis de armadura. Ele pode estar nesse, depois nesse, depois nesse, é isso? Exatamente, tá pronto? Uh, deixa eu ver se o meu totem tá equipado, beleza. Uma batatinha. E aí, bora? Peraí, e... Vai, 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 vai. Meu Deus, vambora, vambora. Ah lá, ó, ele é o que tá com o capacete brilhantinho? Não, cadê ele? Não sei. Tem que ver os bracinhos, LG. Ali, ele. Olha lá, ele, ó. Tá vendo ele? Tô vendo, tô vendo. No capacete, no capacete. Olha lá, olha lá. Taca ali, taca ali. Cadê a... Mano, ele deu muito dano, LG. Ele não tem barra de vida, percebeu? Ah, é que todos eles... Ah, ele tinha matado, ele trocou. Todos eles são cavaleiros fantasma. Tem que matar todos, entendeu? Tipo, todas as armaduras têm que ser derrotadas. Calma, é que um deles me bateu e quase morri. Caraca, mano, ele é muito forte, velho. Ele já sabe o que é o pior? Isso aqui é só o começo do que tá por vir, mano. Cadê ele? Cadê? Cadê? Caraca, você prendeu ele? Tome. É o gelão do Yeti. Tome. É o gelão do Yeti? Tem só mais um, hein? Não, dois. Tô errado aqui. Pega qual que ele tá. Aqui, tá na boca. Apu, aqui, desce uma comigo. Ataca ele. Ele tá paradinho, mano. É só não chegar perto. Tome. Ele tá colocando o machado em mim. Vai, apu, mata ele. Ele tá colocando coisa em mim. Tome. Vai, mais um. Só tem mais um. É isso. Oi? Apu. Dá nois. Olha o capacete. Apu. Caraca, velho. Eu tô blindão. Tô. Caraca, armadura maneira, velho. Qual que é essa armadura aí, LG? É essa de... Olha, o Phantom Chase Plate. Sabe qual é o melhor dela, pô? Oi? Tá falando que eu não perco quando eu morro, mano. Caraca, velho. Mas que isso. Não muda nada. Se você morrer, acaba sério. Não tem problema. Ah, você só fica vendo o lado ruim das coisas. Cara, eu vou quebrar as lápides aqui. Só pra ver se não tem nenhum baú dentro. Eu acho que não tem, não, né? Inteligente, inteligente. É, não tem, não. LG, cadê o Totem? Você pegou o Totem, o troféu? Peguei, tá aqui. Cadê? Deixa eu equipar aí pra ver como é que fica. Se ele é mais extravagante que o meu chapéu atual. E aí, o que você achou? Meu, não usa não, fazendo favor. Não usa não. Caraca, mano. Pera aí, a gente conseguiu completar a missão de derrotar ele, né? Aqui, meu garoto. Mano, lembra aquele arco que você tinha jogado fora? Lembro. Aí, você ganhou ele de volta, mano. Parabéns. Então, eu acho que pela primeira vez eu vou não utilizar uma recompensa, pô. O barulho é legal, mas o arco não é tão bom, não. Tá, enfim. Derrotamos, LG. Tá preparado pros três últimos chefes da Twilight Forest? Ah, pô, eu já nasci não pronto. Então é isso, pô, bora.